Oi gente linda tudo bem com vocês eu vou falar um pouquinho mais alto porque tem muita gente reclamando que tá saindo baixo áudio então vou tentar falar mais alto né que eu quero que todo mundo escute eu falar entenda a receita né que eu vou ficar muito feliz se vocês todos fizerem essa receita que vai ser uma broinha de milho deliciosa que desmancha na boca pessoal não é nem broinha de fubá é broinha de milho olha que interessante ela é diferente saborosa deliciosa dá para vocês fazer ainda hoje porque olha esses ingredientes com certeza vocês têm em casa já faz para amanhã cedo no café da manhã vocês comerem ela com cafezinho delicioso eu vou mostrar a receita receita para você já pega canetinho papel para anotar e amanhã cedo vocês fazem essa receita ou ainda hoje porque é muito deliciosa e muito fácil pessoal é a primeira vez que eu vou fazer ela eu tenho certeza que eu vou acertar fazer essa broinha de milho deliciosa tá me dando água na boca só te falar porque eu amo café e amo esse tipo de coisa assim broinha ai meu deus eu vou fazer essa broinha para vocês anotem aí pega o papelzinho e caneta então vamos lá aos ingredientes para essa broinha de milho deliciosa que derrete na boca o que vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo sem fermento é aquela natural que não vai fermento o que mais que vamos precisar duas xícaras de fubá fininho fubá normal natural aquele fininho não é o floquinho não é o fininho então fubá fininho quer mais que vão precisar de uma xícara cheia de açúcar refinada três xícaras de margarina bem cheia generosa dois ovos grandes uma colher bem cheia de fermento em pó para bolo entendeu não é para pão é para bolo fermento em pó para bolo o que mais que vão precisar um pouquinho de leite morno para dar um ponto pega uma xícara coloca menos que meia xícara de leite a morna no micro onda pode ser no fogo uma canequinha tem que ser menos de meia xícara não vai usar tudo eu acho que não vai usar tudo é só para dar um ponto para dar liga entenderam o que mais vão precisar uma gema batida para gente pincelar em cima eu vou ver depois só tenho pincel se não tiver pode passar com o dedo mesmo em cima das branhinhas de milho aí a gente vai precisar de um pouquinho de açúcar refinado para pulverizar em cima pessoal e o ingrediente que vai usar se vocês não gosta se gosta usa se não gosta é de delícia erva doce pessoal a erva doce eu amo em tudo eu amo no chá eu amo no pão na rosca doce na broinha de milho na broona de fubá seja lá o que for eu amo erva doce então é um é um ingrediente que não é necessário se você tem na tua casa se você quer ir lá buscar para acrescentar nessa receita então usa entendeu para quem gosta quem não gosta não usa então esses são os ingredientes são os ingredientes de milho vamos precisar de uma forma com água dentro que vai no forno na hora de assar entendeu ela vai debaixo da forma essa forma aqui com água é necessário para não queimar as broinhas para as broinhas ficar deliciosa então vamos montar essa broinha agora pessoal então vamos juntar aqui na bacia os ingredientes secos né vamos colocar a farinha vamos colocar o fubá vamos juntar os ingredientes secos primeiro o açúcar o açúcar também é seco né vamos juntar tudo que é seco aqui o pó royal vamos pegar o erva doce se você for colocar já pega ele coloca na mão assim a quantidade que você quiser esfrega o erva doce assim para dar um aroma delicioso nessa farinha aqui ó esfrega ele bem na mão ele vai soltar um farelo ai que cheiro delicioso vamos misturar bem esses ingredientes secos ó vamos mexer bem assim ó com a mão mesmo não precisa ser com a colher mexa entendeu até misturar bem o erva doce com a farinha com o fubá com o açúcar faz assim com a mão pega de lado pega de baixo entendeu assim ó vai ser aquela aquela uma broinha que derrete na boca pessoal ela derrete na boca com cafezinho com chazinho meu deus pessoal tô falando alto porque para ver se o áudio fica melhor viu que eu ando falando meio abaixo ultimamente não tá dando certo não então tem que falar mais alto para o áudio sair melhor porque a minha gravação é pelo celular melhor é que acontece fica ruim o áudio né então celular para fazer filmagem não é fácil entendeu e ainda por cima eu edito no celular mesmo não joga o notebook então fica muito baixo pessoal aqui eu fiz uma oquinha aqui no meio tá vendo uma o alquinha ó pronto fez um buraquinho né agora que eu vou fazer aqui nesse buraquinho olha bem que que eu vou fazer vou jogar o ovo no buraquinho aqui e vou jogar a margarina entendeu entendeu vou jogar lembra do leite eu vou pegar o leite e vou colocar só um pouquinho tem menos que meia xícara eu vou por só um pouquinho se precisar eu coloco mais entendeu então aqui vou mexer esses ingredientes mole sabe eu vou sovar aqui pessoal tem que sovar agora até dar uma massa homogênea assim sabe uma massa tipo pão mesmo uma massa de pão aqui tem que mexer mexer quanto mais força vocês colocar mais rápido vai né para fazer essa broinha de milho pessoal gostaria de agradecer as pessoas que participaram da minha live né a minha live que eu fiz estava maravilhosa eu amei a live tava mora alves a vivi a maracá para minha irmã muitas pessoas entraram na live Silvana Andrade a Isa Lima vai abrir um canal amanhã pessoal entra lá no canal da Isa Lima depois que ela abrir vai lá se inscreva entenderam ela é uma pessoa que ela tá ela é muito comunicativa Isa Lima o canal dela vai estourar eu tenho certeza vai ser um canal que vai entrar ela aí ó para arrebentar ela é uma seguidora minha da Mara todos nós aí YouTube ela tá seguindo sabe ela vai abrir um canal inspirando na gente eu fico feliz quando os seguidores abrem canal assim sabe para nós somos uma vitória tá vendo gente assim crescendo através da gente sabe a gente tá dando exemplo para as pessoas virarem receitista aí entendeu passar receita para o público muito bom pessoal muito bom quando isso acontece aqui eu vou ter que tirar da mão né para poder sovar ela porque senão pessoal não vai parar de grudar não gruda muito né como a mão já tá bem grudentinha acaba grudando mais só que eu vou lavar minha mão ali aí eu vou terminar de rolar essa massa não vai precisar mais de leite já deu a liga aqui eu vou mostrar para vocês vou dar uma pausinha rapidinha vou lavar minha mão para poder mostrar para vocês pessoal aqui eu coloquei um pouco de farinha na mesa né eu lavei minhas mãos agora ficou mais fácil para pegar essa braninha aqui ó essa massa vai tá uma delícia aqui eu vou fazer um rolo né aí ó não tá grudando mais eu lavei minhas mãos tava grudando muito aquela hora né pronto já não tá mais ó então eu coloquei só um pouquinho de farinha na mesa aqui eu vou fazer o que eu vou dar só uma sovadinha pessoal uma sovada meia rápida aqui não precisa ser muito demorada não se vocês perceberem que tá grudando vai colocando um pouquinho de farinha aqui na mesa aqui ó como vai manteiga então a tendência é dar uma grudadinha né mas não é muita não só com um pouco de farinha que vocês colocar já dá uma parada aí pronto já melhorou é broinha de milho que derrete na boca pessoal mas não põe muita farinha não se não depois passa do ponto aí não fica muito bom não então aqui eu vou dar uma sovada esses ingredientes ficar bem gostoso né na hora de fazer a broinha daqui a pouquinho eu volto vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essas broinha aqui aqui eu dei uma sovadinha só uns dois minutinhos aí eu fiz uma minhoquinha comprida assim para mim poder cortar ó assim aí como que eu vou cortar aí eu vou cortar eu vou ver um tamanho que eu acho melhor mais ou menos assim ó mais ou menos assim eu vou dar uma boleada né vocês sabem bolear né faz uma bolinha do jeito que dá aí para vocês fazer assim ó mais ou menos desse jeito aqui ó dá uma achatadinha porque broa geralmente não é redonda né ela é meio achatadinha vou dar um cortinho aqui não sei se vai ficar né os cortinhos né pessoal eu vou passar uma gema aqui ó com o dedo mesmo uma geminha de ovo aqui em cima aí eu vou pegar o açúcar vou jogar um pouquinho aqui em cima vai virar uma casquinha muito fácil vou pôr na forma untada com farinha não coloque uma grudadinha na outra não coloca um espacinho assim uns espacinhos porque ela vai crescer e vai grudar então não pode dá um espacinho assim da forma aqui ó aqui tá um espacinho aqui também vocês coloca outra vai dando um espaço aí se for preciso em duas formas né vou fazer mais outra mais ou menos do mesmo tamanho ó dá uma boleada assim não precisa ficar redondinha não melhor ela ficar mais achatadinha né ela vai ficar grudando um pouquinho na mão mas é pouco o mínimo possível lava a mão né passa a geminha assim em cima tá cheio de bolinha de erva doce tá com bastante erva doce que eu adoro né pulveriza o açúcar assim em cima ó tá vendo aí coloca aqui na forma um pouquinho longe da outra então é isso daí pessoal eu vou armar tudo ali na forma o forno já tá ligado com a com a vasilha cheia de água lá dentro esquentando lá pra depois eu colocar lá pra assar depois eu mostro pra vocês aqui está as broinhas de milho que derretem na boca assadinha pessoal o cheiro tá uma delícia elas cresceram bastante olha aqui ó elas grudam um pouquinho na forma um pouquinho só por isso tem que colocar a farinha no fundo elas grudam um pouquinho eu tive que enfiar a faca assim tirando de leve aí não grudou tudo não mas é bom untar bem a forma porque vai manteiga e a manteiga costuma soltar um pouquinho do óleo é onde grudam por isso está aqui a minha broinha que derrete na boca de milho humm muito boa deliciosa do jeito que eu adoro em cima pessoal ficou os risquinhos né da faca o açucrinho em cima crocantinho aqui de pegar outra ó a tendência dela ficou mais para crocante aqui ó um pouquinho macia por dentro na hora que você come a derrete na boca igual eu estava esperando deu certinho a receita do jeito que eu esperava foi a primeira vez que eu fiz humm muito bom com cafezinho cresceu bastante não coloca um pertinho da outra porque vai grudar ela vai crescer vai virar um sarapaté aí que você não vai conseguir tirar direito vai espedaçar tudo coloca a distância grande uma da outra mais ou menos assim amei o gosto do erva doce tá demais amei pessoal na receita lá quando eu fui passar para vocês duas xícaras de farinha duas xícaras de fubá uma xícara de de açúcar refinado eu falei errado eu falei três xícaras de margarina eu errei depois eu depois eu coloquei o vídeo de novo para mim ver e vi que eu errei é três colheres cheia de margarina eu errei nem percebi que eu tinha errado senão eu tinha falado não não é é três colheres eu falei três xícaras tá errado então pessoal é isso daí a receita anote que dá certo eu anotei essa receitinha eu peguei de um senhorzinho de idade no youtube ele fez do jeito que ele pegou assim que ele mordeu que ele falou que ficou ficou igualzinha dele em cima peguei do senhorzinho pessoal então eu fiz deu certo amei vou fazer de novo vou repetir essa receita para mim comer com cafezinho espero que vocês façam anote essa receita depois me fala no comentário se fez deu certo porque é linda maravilhosa pessoal ficou de um jeito que eu nem esperava essa daqui eu tinha comido né ficou comidinha que vou pôr de lado então ela ficou assim ó pessoal o cheiro perfumou a casa essa broinha de milho então pessoal até em padaria eu já vi delas para vender entenderam então essa essa receita aqui não é estranha é uma receita popular né que é fácil de vocês fazerem acertar porque eu fiz acertei né então pessoal dá o joinha não esqueça de dar o joinha pelo amor de deus um joinha importante aperte o sininho para a próxima receita vocês verem e ficarem por dentro né se inscreva no meu canal rumo aos dois mil inscritos né já vai dar quase dois dois mil inscritos aí já fiz minha camiseta pessoal amanhã vou estar com a minha camiseta do meu banner escrito bem viver com Fabiana Caprio né porque é rumo aos dois mil inscritos faz já dois meses que eu tô com o meu canal né então tô feliz tô feliz que vocês estão tô me seguindo tô fazendo ótimos comentários tô me ajudando me dando força para me continuar com o meu canal né espero que vocês gostem mais ainda das próximas receitas né então vou ficar por aqui ó um beijo um abraço e um bem viver para vocês pessoal Mua 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 Mua